E aí galera, muita gente foi lá no vídeo do evento, certo? Do evento lá de Táticas do COC e tá dizendo que não conseguiu achar Pra quem não assistiu os vídeos anteriores, meus vídeos anteriores A respeito de outros assuntos, certo? O que é que acontece? Cada reino, galera, apesar de ser o mesmo jogo, certo? Apesar de ser o mesmo jogo, cada reino ele é único, certo? Ele abre em tempo diferente, com atualizações diferentes, certo? Ou seja, todas as atualizações que o jogo disponibiliza Elas chegam individuais nos reinos Alguns são para todos os reinos, outros são para... Chegam primeiro para alguns reinos e depois vão chegando em outros reinos, certo? Então se você não achou, como eu comentei lá no vídeo, fica aqui, certo? Central de conteúdo Você tanto pode acessar por aqui Como você também pode Acessar por aqui Central de evento, central de conteúdo Quem tiver com jogo em inglês Evento web, central de eventos Eles vivem mudando o nome disso daqui, certo? Eles vivem mudando o nome disso aqui Já foi central web, já foi central de evento Já foi eventos web Agora é centro de conteúdo Pronto Assim como eu expliquei lá as recompensas desse Outro evento aqui em cima Certo? Você Vem aqui, ó Tactics of King Tá vendo a bandeirinha do Neo aí, ó Neo é novo Tá aqui Ou seja, eu já recebi a recompensa de hoje, ó 600 acelerador de 2 horas 25K De Pedras de pesquisa E aí 5M de experiência de soberano Fora dos recursos, certo? Aqui tá a espera de abrir, ó Só que eu Consigo jogar Porque Eu recebi É porque Quando você abre, né O link some Mas eu recebi Por e-mail Deixa eu ver se eu acho aqui Eu recebi por e-mail Quando eu cliquei no e-mail Ele abriu no navegador Do Chrome Por isso que eu gravei o vídeo no navegador do Chrome Porque quando eu venho aqui Apesar dele já constar aqui Ele não deixa eu jogar Tá entendendo? Então eu peguei Quando apareceu pra mim aqui Eu recebi a mensagem falando dele Abri e cliquei no link Certo? É porque pra achar a mensagem que já recebeu Nesse jogo é complicado Aí ficou salvo lá no meu Chrome Link E eu nem entro no jogo pra jogar Aquele evento Certo? Eu jogo direto lá no Google Chrome Mas ele fica aqui Central de conteúdo Não tem segredo Certo? Se não apareceu pra você Paciência Paciência Pode ser que apareça Pode ser que não apareça O que que acontece? Reinos antigos Eles são usados de cobaia Então vem os eventos Pra esses reinos E eles testam os eventos Nesse reino Se o evento For bem sucedido E tiver o feedback Que eles esperavam Aí eles Liberam para todos os reinos Se não Aí eles Voltam a trabalhar no evento Removem até Dos reinos antigos E depois Postam Posteriormente Certo? E é só isso Valeu